E aí pessoal, beleza? Eu sou o Jefferson, o nome do canal. Vamos acordar, bora acordar, bora acordar. Mais uma dicasinha aí. Coisa rápida aí pra gente começar o dia, né? Então a questão é a seguinte, se você não completou o bingo ainda, né? No caso, era pra ter completado ontem. Hoje é dia 3, certo? 3 de julho. Então se você não completou o bingo ontem, a primeira parte do bingo, você deixou de cumprir alguma missão, beleza? Então essa é a questão. Então eu tô trazendo esse tipo de conteúdo agora porque acontece bastante. O cara chega, ah, mas eu não consegui concluir. Por que você não conseguiu concluir? Porque deixou de cumprir alguma missão daqui da situação, né? Por exemplo, aqui, beleza, né? Tem missão que você faz num dia só e tem missão que você vai ter que fazer aí várias vezes pra poder você concluir, né? Então, ó, 30 materiais pra subir de nível de carta de batalha. Beleza, tranquilo. Até aqui, tudo bem. 5 itens. Produzir 5 itens. Também até aqui, tudo bem, né? Aí vem, ó, masmorra de carta de batalha semanal. Masmorra de carta de batalha semanal. Ah, é realmente, a masmorra de carta de batalha é semanal. Também tudo bem, 5 vezes. Advento de lutador. Aí o advento de lutador, você tem que prestar atenção. Por que? Vamos clicar aqui lá em, vamos lá no advento. São 15 vezes, certo? Olha lá, você vai lá no advento, a masmorra de advento. Vou ver se tá certo aqui, tá? Se podia tá errado, mas... Masmorra de advento. E aí você tem dois adventos aqui, ó. É, 13 dias. Eu vou... Eu vou usar aqui o... O skip nesse daqui, rapidamente. Certo? Olha lá. Beleza. Já foi. Aí vamos olhar lá, ó. Olha o advento de lutador. Qual era o... Era o 9, tá vendo, ó. 3, certo? Só que lá tem outro maismorra de advento de lutador. Então vamos ver se aquele outro advento lá, ele conta também naquela missão, ó. Tá vendo, ó. O... A Shuzuru, né. Coisa rápida, a gente faz rapidinho aqui, ó. Pá. Aproveitando pra emendar que esses adventos dão os nuts, né. Os cash nuts aí que são necessários para o... Para o... O pau de personagens aí pro Cavalo de Troia, então... De todo jeito, você já teria que fazer mesmo, então... Eles fizeram um link muito bom, de uma forma que você vai ganhar de vários lados do jogo, né. Olha aí. Já vai aproveitando e deixando o like, que eu sei que você vai esquecer, se eu não lembrar. Alguns, né. Alguns. A maioria não esquece, não. A maioria já chega, já deixa o like logo. Mas você que ia esquecer, você que não deixou o like, né, assim que você chegou no vídeo logo, então... Vai deixando o like aí, pra poder colaborar, né, e ajudar o canal a crescer, valeu? Obrigado. Agora que você já deixou o like, a gente prossegue com o conteúdo. Vamos lá. Então, tá feito, vocês viram ali, que recebe ali os cachezinhos, né. Então, repare aí, ó. Tá vendo, ó. O Almoço de Gendimento do Dutador são duas missões, né. Repare que foram seis vezes cada bilhete, né, contou uma vez e tal, beleza. São das duas missões. Por quê? Por que que isso é importante, né? Quando você clica em ir, ali, ó. Ele vai, tá vendo, ó. Ele vai pra masmorra do... Do bichão aqui, né, do coisa. Mas a outra também conta. Tá bom? Como vocês puderam ver aí nessa... Nesse vídeo rapidinho, beleza? Então, deixar essa dica aí, coisa rápida, né, pra você começar o seu dia bem, né. Já fazendo as suas missões e upando a sua conta. Porque quem não faz as missões diárias, né, completas aí, não upa a conta, mano. Tá bom? Aí depois fica ruim. Upando a conta já fica difícil pra poder a gente fazer, cumprir certos objetivos. Imagina se você não upa a sua conta. Beleza? Valeu? Grande abraço. Deixa o likezão aí. Essa é a dica aí pra hoje. Valeu? Grande abraço. Se você quiser algum vídeo específico, deixa nos comentários aí, tá bom? Que a gente vai ver a possibilidade que a gente consegue fazer. Deixei cair alguma coisa aqui. Mas enfim, é isso. Fui.